Música Tá gravando? Galera, a gente... Espera Galera, hoje a gente tá jogando o Lego Marvel Vamos ver como elas vão lá Pronto Espera aí, galera Vou ver aqui, que eu já vou voltar já Vou mostrar aqui Aqui, ó Já era aqui, ó Aqui eu fico Ai Vai, escravo Coloca aí Escravo Aqui, ó, galera Lego Marvel Controle do PS5 Falsificado Bala 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 Geralmente, galera Sou eu que jogo Que é o personagem principal, né Agora É o Gabriel É Vai Não Eu sou o cameraman Não, que filho Eu sou o cameraman especial Você tá empadando É É Eu que vou Ser o cameraman Agora Bora lá jogar, galera Eu sou o cameraman Bota o start Está carrega Que isso é câmera Ok, ok Que celular Aqui, ó Lego Ringa 2 E, galera Quando eu terminar aqui Eu já volto De carregar, né Beleza, galera Já carregou aqui E bora lá jogar Clica aqui pra jogar Aqui, ó Ai, caramba Mexer no controle Com a mamãe É Difícil pra caramba É a opção Carregar jogo E novo jogo Vou jogar Novo jogo Bora lá Deixa eu clicar X aqui Bora Criar um novo joguito Salvamento Descrito aqui No botão X Galera, meu amor de Deus Pega aqui o controle É Difícil pra caramba Nesse negócio aqui Não, não, não Vou gravar pra você Só pra entrar no mundo Porque depois você Pega o armamento Galera, tá entrando aqui E, Gabriel, que é o Flash Beleza, ok Ó, Gabriel É só câmera Olha, galera Aqui é o personagem principal Que eu li até agora Desde quando o Star Wars é Lego Eu não sei Tipo meu nome Eu não sei jogar esse jogo, né, Gabriel? Só eu sei Que? Você não sabe não? Sei sim Você me passou da primeira fase Só eu e você Juntos jogando Eu que cheguei na casa Aqui Eu e você Jogou multiplayer Pra poder Aqui, ó Zoom Raspou a careca do canchão Agora sim Ficou careca Pera, galera Eu tô procurando aqui no tripé Porque geralmente Ó a bagunça aqui, galera Ó a bagunça Ó Arrumei esse quarto ontem Já tá bagunçado Não, tá assim Você tem que ir perto? Não, não Tenho não Por isso Aqui, ó O Zezinho Aqui, ó Embaixo Olha lá, galera Desculpa, galera Por eu treinar um pouquinho Porque, né Eu sou ansiosa um pouquinho Eu tô tremendo um pouquinho Tô tremendo um pouquinho Pra que eu Pera, galera Eu vou Pegar o travesseiro Na mochila dele Que ele vai dormir aqui Ele vai dormir três dias Se eu não sei Se eu não sei Ó o pitbull, moleque Beleza Aqui, ó A mochila é o camaramain Sai um pouquinho Daí que eu vou mostrar Galera, olha aqui Que ganhou Uma luz É luz neon Olha aqui, galera Ó, olha aqui, ó Ó Peraí Tô, vai fazer uma festinha Eu quero ver como fica Tude, 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 tude Pera, tô Grava aqui, ó Assim, ó Já aqui Ó, galera Tá meio escuro aqui, né É balada, fi, ó Ali, ó Ó, galera É luz Ó, luz negra Nossa, meu Deus Meu olho tá doendo agora Pelo amor de Deus E galera E galera Não sabe Já não sei Onde fica aqui, ó Pera, deixa eu Vem aqui Se tá tudo certo Aqui Tudo aqui Galera, aqui, ó Vou focar um pouquinho aqui Assim Eu vou ver se vocês conseguem ver A luta Assim, ó É caramba Peraí Eu acho isso que vocês conseguem ver, né Porque Coloquei a mochila do Gabriel E ensina a mochila Tem um travesseiro Ô, Gabiari Não É, 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 é um travesseiro Eu vou ver se vocês conseguem ver Eu vou ver se vocês conseguem ver